E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan360. Bom galera, dessa vez, não é um vídeo Diômetro Dash, tá galera? Como eu prometi no último vídeo, que foi Diômetro Dash, né? Eu... é... eu disse que ia fazer um especial de 40 inscritos. E bom, nesse especial, eu ia mostrar os melhores momentos dos vídeos do meu canal, certo? Então, eu decidi gravar. Decidi não, porque vocês me apoiaram e se inscreveram nesse canal, porque vocês são fera, vocês são meus topzera. E aí, como vocês se inscreveram no meu canal, chegou a 40 inscritos, e eu gravei o vídeo Melhores Momentos do canal Alan360. Então, hoje é o vídeo que vocês vão dar mais risada na vida, pois no meu canal vocês já deram muita risada com meus vídeos. Diômetro Dash, Minecraft, hum... até Bike Racer já gravei. Então, fiquem com os melhores momentos do meu canal. Eu construí esse mapa aqui pra gente. Fui eu mesmo, tá galera? Eu não baixei esse mapa. E os disfarces são de concreto branco, bedrock, terra, folha e madeira bruta de carvalho. Vou dar um corte e... eu vou dar um corte pra começar a primeira partida. Nossa! Eu quase vi um pouquinho do Willis. Só vi as árvores. Eu só vi umas árvores. Só vi isso. Eu tô aqui. O Willis... Não é que eu já sou o meu. Não, que legal. O que é isso aqui, Willis? Eu já disse. Eu tô avisando. Eu avisei. É feio. Eu não quero falar nada. Eu só gostei desse bloco. Só não sei o que é isso. É que é terracota. Eu botei terracota pra dar um detalhe mais assustador, Willis. O que é isso? É... é uma aranha. Uma aranha. Parece uma lacraia. É uma aranha. É uma aranha. É uma aranha e a metade tá bem. Eu tô brincando. Já botei meu okzão. Já dei meu okzão. É, eu vi um erro aqui, hein. Ó, o que que esse bloco tá fazendo aqui? Tô louco, velho. Me ajuda a quebrar madeira aqui? Eu não, Willis. Ai! Tô jumbando. Foi tu? Não. Eu acho que ele... Vai zumbir, eu te protejo. Enquanto isso, eu vou pegando madeira. Soguei nada. Vou pegar madeira aqui pra gente. Pega aí o resto. Ai, ai. Desculpa. Pega o resto aí. Enquanto isso, eu já for fazendo os itens aqui. Galera, os itens não são permitidos aqui. Não são. Não são permitidos. Não são. Tá, já tá aqui a... Não chuada. A bancada. Nossa! Tem dois afogados e um esqueleto aqui. Meu Deus do céu! Olha aqui. Olha aqui, irmão. O jeito que ele... Matou! Matou, joga pra mim, é? O zumbi sai da água. Volta pra lá. O afogado, né? Volta pra lá. É o afogado? Eu vou fazer duas espadas aqui pra gente. Ai, milzerável. Ai, milzerável. Milzerável. Muito bem. Milzerável. Me protege aí, irmão, que eu tô correndo. Olha aquela primeira câmera que tu tava. Cuidado. O bicho tá aqui, velho. O bicho tá aqui. Ai, meu Deus. Ah, não, não, ele só tá com terror, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não. É injustiço. É injustiço. Que susto. Que susto! Sai! Sai! Agora é pular pra um lugar. Oh, oh. Não, não. Eu tô errou. Eu tô errou. Não, é pular na sada. Não. Eu tô botando criativo aqui. Não vale. Não vale. Tá, me tá espanhendo. Como é? Eu tô espanhendo. Uma pessoa pequena. Tu vai ficar me batendo toda hora. A parada é isso. Ei, por que tu não pulas? Por que tu não faz o porra? Calma. O menino. O menino jogou pro outro lado do mundo, mãe. Olá. E eu sou o rei de o Natalash. Simplesmente. É, o rei que morreu, né? Agora vou rodar o carro pra outra pessoa. Ah, que raiva. Não pulou. Bom, não sei por que dá uma escravada. que faz eu não conseguir, sei lá, não consegui pular. Mano, não dá, não dá. Não dá. Vou acelerar o vídeo. Galera, não dá, não dá, velho. Isso me torrece muito. O mais interessante que eu já joguei é o de o Natalash. Meu Deus. Tentei passar em óbvio, não dá. Ô, moleque, pelo menos tem esse negócio que dá. Agora. Tanto que tá dentro. Não. Mano, eu não cliquei. Eu não cliquei. Eu juro que não cliquei. Sou eu aqui, tá? Eu sou o Fred. Eu não sou de segurança. Meu Deus. Eu não peguei a pôr. Ai, que susto, amigo. Ele segura o bojo. Amigo saiu. O Balom Boy saiu. Ai. Vai no navio de estiração. Meu Deus. Ai, que susto. Meu Deus. O foco sei de onde que ele veio, velho. Que coisa é essa, cara? Não, não. Ei. Meu Deus. Meu Deus. Que moleza, hein? Peraí, galera. Eu molhei tudo aqui. Um cortinho rápido. Molhei tudo. Caraca, galera. Eu não sirvo pra fazer teste não rir. Olha isso aqui. Peraí. Deixa eu virar aqui. Vou aumentar aqui. Olha isso aqui. Peraí. Olha isso. Suabo, galera. Olha. O tempo, galera. Eu vou ficar silêncio. Meu Deus do céu. Eu passei. Ah não, eu sou burro demais, velho. Eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro. Ah não, eu sou muito burro, velho. Que raiva. Eu sou muito burro, velho. Mano, se a nave tá de cabeça pra baixo, se eu flicar, ela vai descer. Eu fiquei esperando subir a nave e eu tava de cabeça pra baixo. Ah não, velho. Mano, cês viram? A nave tava de cabeça pra baixo. Por que que eu não segurei o botão pra ela descer? Eu, hein? Beleza, chegamos nessa parte de novo. Nossa, faz tempo que eu não cheiro nessa parte, velho. Que isso? Tá, agora eu vou me concentrar mais. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Às vezes eu sou meio atrasado, aí eu falo tipo, ah, eu tô pulando aqui. Não tô não, eu morri. Não tô pulando ali não. Ah não. Eu não gosto. Oh meu Deus, esse hug que eu deixei em jogo. Muito chato, velho, do time azul. Ah, mas também, né? Do time azul, ele quer atrapalhar o time vermelho pra tentar fazer gol. Ah não, ele ia dar uma bicicleta. Mentira, velho. Dois a zero, eu não acredito. A gente não vai fazer esse gol, não? Agora pula esse... Meu Deus, foi gol contra, eu não acredito. Gol contra do Gabriel. Quer aparecer o tiro de cima? Turbo, turbo, turbo. Oxi, não pegou ninguém. Vocês viram alguém do time azul chutando a bola? Como é que foi pra cima? Era pra ir pra frente, não pra cima. Agora não. Não deixa, gente. Diz que o Gabriel tava voltando. Mentira, velho. O Gabriel não tá... Ah não, ele tava... Ele fez o gol contra de novo, velho. Ah não, eu não quero mais ficar com esse Gabriel, ok? Meu Deus, ele só faz gol contra. Eu vou me calar agora. Eu vou me calar. É sério, eu vou me calar agora. Eu não vou mais falar a mão de ninguém, né? Melhor me calar mesmo. O cara fez um golaço. Fez dois gols contra e depois fez um golaço. Não foi contra. Vou ficar aqui pra cá, com o chute. Ó. Mentira. Mentira. Ai, peraí, eu viro até lá. Mentira, velho. O Gabriel já vai fazer... Mano, o Gabriel vai virar o jogo sozinho. Golaço, velho. Vai, Gabriel. Eu acredito. Toca aqui. Eu chuto. Mentira. O cara empatou o jogo sozinho. O cara fez dois gols contra e vai lá e empata o jogo sozinho. Eu não vou falar mais nada, gente. Vou ficar caladinho aqui. Não vou falar nada desse cara agora. Fala inglês aí. Pode saber a pronúncia certa, né? Se é X-Trip ou X-Trip ou outra diferente. X-Trip. Meu Deus, quase morri. Eu pulei na rabiba do negócio. Eu pulei na rabiola do brilho, velho. Rabiola do boost. Tá. Vambora. Vamos passar esse trem aqui. É, igual. Vambora. Aqui, 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 aqui. Essa fase, galera, ela é mais difícil que a anterior. Porque, tipo, lógico, porque ela vem depois. E também porque a outra é harder. Essa aqui é insana. É mais difícil ainda. E eu já vou chegar no final de primeira, ó. Eu acho que... Mano, se eu passar essa fase de primeira... Eu sou muito. Se eu passar essa fase... Se eu não passar essa fase de primeira... Eu sei que... Bom, acho que... Mas eu não sei que... Mas eu não sei que... Eu sei que... Eu sei que... É em primeira eu passei uma fase de samba. Eu sei que... Escreva no comentário... Hashtag é lã... Eu sei que... 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 Eu sei que...